Neste dia 22, na quinta-feira, os trabalhadores em educação aprovaram a greve na educação pública estadual por tempo indeterminado. Isso em função do descumprimento da longa pauta que nós apresentamos ao governo e também o descumprimento da lei do piso salarial, mesmo o governo tendo apresentado algumas propostas para a categoria, mas essas propostas não contemplavam categoria porque, acima de tudo, não respeitavam a lei do piso, que diz que o 6,81 de reajuste do piso teria que ser a partir de janeiro e o governo apresentou uma proposta em apresentar um escalonamento do retroativo, além de apresentar uma proposta absolutamente inviável para os aposentados e aposentadas. Então, por ampla maioria, é uma assembleia bastante massiva, bastante participativa, a categoria deliberou pela greve e vamos construir e dizer para o governo e para a sociedade que estamos abertos para a negociação. Queremos avançar e estamos dispostos a negociar com o governo, mas em função do governo ter dito que não tinha mais proposta, isso levou a categoria a aprovar a greve.